Doutor Pimpolho É, com licença, doutor Pimpolho, o senhor Vilas Boas tá terminando um conference com os Estados Unidos e já tá vindo pra reunião, tá? Ah, tá bom, né? Fazer o quê? Escuta, cê traz um cafezinho pra mim? É, pois não, doutor Pimpolho, eu trago. E ó, me traz um copo d'água também? Pode deixar. Sem gelo, hein? É, pois não, doutor Pimpolho, eu vou pedir pra copeira trazer. Escuta, e aproveita e traz também uns lápis, papel, pra gente anotar aqui na reunião. Tá bom, doutor Pimpolho, eu vou providenciar. Ô, amiga, e antes que eu me esqueça, ó, liga lá pro meu escritório e avisa que a reunião vai atrasar, tá? Aliás, ô, Cileide, passa você o número pra ela? Ou melhor, vai você com ela lá na sala dela e liga na mesa dela, então, lá. Olha, desculpa, doutor Pimpolho, mas eu acho que tá vendo um mal entendido aqui. Eu não sou a secretária do doutor Vilas Boas, hein? Eu sou a diretora de marketing aqui da empresa. Cala a boca, meu, que diretora de marketing, meu? Ai, ai, essa foi boa, meu. Sou diretora de marketing sim, por quê? Duvido. Como duvido? Ô, Pimpolho, desculpa o atraso, hein? Ô, Vilas Boas, essa mulher aí tá dizendo que é diretora de marketing da sua empresa, meu. Ué, mas é mesmo, Pimpolho. É? Vai se f***, Vilas Boas. Por que você contratou uma diretora de marketing feia, meu? Você não sabe que diretora de marketing tem que ser gostosa? Não, porque pra ganhar o salário que essas mulheres ganham, você tem que ser muito gostosa, meu. Fala aí, Selene. Eu? É, meu, fala alguma coisa, hein. Eu não. Doutor Pimpolho.